Hummm, tá rendendo! Pelo e Graciane Barbosa são procurados pela Justiça de São Paulo após dívida com o hospital. Social Notícias começando. Oi gente, o TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado, tenta encontrar o casal Pelo e Graciane Barbosa. As informações foram confirmadas pelo Balanço Geral Manhã da TV Record nesta segunda-feira 11. Os dois acumulam milhões de seguidores nas redes sociais e estariam devendo cerca de 3 mil ao Hospital São Camilo em São Paulo. De acordo com a reportagem, o primeiro pedido de cobrança foi realizado em setembro do ano passado, mas até agora nada. Procurados pelo portal R7, as assessorias de Belo e Graciane não retornaram ao contato e não falam sobre o assunto. Será que vão pagar? Bloco Social Notícias. 1 2 3 5